38% de aproveitamento. Acho que esses números assim já valam por si do que era o Mário como treinador, como pessoa competente na sua área. O Gózco no Juventus marcou muito e quando ele foi para o Corinthians, realmente só para ele ter ido foi uma grande comemoração para todos nós que torcíamos para o Corinthians. E depois ele veio confirmar que realmente era um grande jogador. O que ele fazia com o Corinthians, não era à toa. E ele nos deu muita alegria lá. Parabéns, Tatiana. Parabéns, Tatiana. Muito obrigado, Manuel Sintra. Vamos agora, Roberto de Andrade. Aqui, Roberto. Vamos aqui até lá. Pode ficar por aqui, seu pai. Não vamos aqui nada. Vamos até o senhor. Vamos na frente, vamos lá. Vamos na frente, democracia. É isso aí. Olha lá, uma salva de bombas para Mário Travagui, treinador do Corinthians, na áudio da época da democracia corintiana. Que fizemos o tetra-tricampeonato paulista. Não fosse o Aragão naquele jogo contra o Santos, que não deu um pênalti no Zenon do jogo. Brincadeira, né, Zenon? Eu estava lá em cima na arquivocada. Estou de bronca no Aragão até hoje. Ali era o tricampeonato. Roberto. Quero parabenizar o senhor Mário por tudo que ele fez pelo Corinthians e ainda faz pela gente. Ele deixou muitos ensinamentos. Eu fui uma pessoa que há muitos anos atrás, quando o senhor Mário era gerente de futebol, em 95, um pouco antes disso, nós conversávamos bastante e aprendi muito. E carrega comigo com muito carinho diversas palavras e ensinamentos que o senhor Mário me fez. Então eu tenho muito orgulho de prestar essa homenagem para ele, que eu tenho um carinho muito grande pelo senhor. Espero que o senhor viva mais uns 150 anos para acompanhar o Corinthians e ver o trabalho que nós estamos fazendo. E isso tem uma grande parte do senhor aqui. Um grande abraço e felicidade, senhor Mário. O senhor que se conheceu é rapidinho. Porque quando eu era gerente do Corinthians, eu tinha assinado a do almoço, muita coisa. Eu não podia ir para a casa que eu falava, a minha cidade diz e tal, eu ficava tudo aqui. E acabei frequentando a processionária, a almoço, foi direto ao gerente. E olha que a gente começou aí uma organização muito grande, muito bacana, sempre juntos, sempre conversando, sempre nos entendendo. Uma vez ele até perguntou para o filho dele, que eu era a rola, para ele ter um conselho para o Paulo do Salão, aquelas coisas. Então, o contrário é uma pessoa também de muito carinho, de muita vivência. E eu quero só, como eu disse, agradecer mais essa homenagem, mais essa passagem aqui pelo Corinthians e dizer que eu trabalhei no Corinthians em anos, por exemplo. Chega quase 10 anos, porque como gerente de futebol, eu fiquei de 1963 até 1967 ou 98, né? E depois das vezes que eu dirigi o Corinthians, dá um total aí de mais ou menos 10 anos no mínimo. Lembra que essa empatia, né? Ela é muito consagrada e muito firme. Muito obrigado mais uma vez. É isso aí, merecida homenagem a Mário Travani. Duílio, você vai fazer a entrega da placa ao nosso capitão, o deus da raça, Juninho Fonseca. Aplausos Bom, é um prazer estar aqui para hoje. Eu vivi nesse momento todo pequeno, tinha idade do meu filho hoje. E é um prazer estar aqui entregar esse trem para o Juninho, que muitas vezes entrei em campo, algumas vezes no início, né? No colo ou de mal nada. Então é um prazer muito grande estar aqui hoje. Parabéns, Juninho. Quer falar alguma coisa, Juninho? Quero agradecer, evidentemente, né? A todos os presentes aqui. E fazer parte da democracia é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Uma mensagem que nós recebemos da população brasileira e refletimos nessa mensagem no momento que nós tivemos o atrevimento de colocar a democracia na camisa de um equipe de futebol. Tanto é que eu não sabia dessa história do presidente do CND, dando uma pressão no presidente, no Adilson e no Sérgio, em função do uso do espaço, né? Então, coisa interessante. Parabéns a todos os corretianos, não é o nosso? É o time, é o time que eu fiz. Obrigado. Isso aí. Quem foi o jornalista que criou essa frase? Repete pra gente, Adilson. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia, Luiz Fernando Rodrigues, o Peninha, jogador da Folha de São Paulo. E todo time tem uma torcida. No Corinthians é diferente. É a torcida que tem o time José Roberto Aquino. E a frase democracia corintiana, que tem muitos donos, ela foi discutida na direção do Corinthians, que nome daríamos a nossa chapa. Mas que se dizia era Corinthians democrático. E discutimos muito, não chegamos à conclusão. Quem chegou a essa síntese, democracia corintiana, e nos enviou esta camisa, já escrito democracia corintiana, e com esses pingos vermelhos, foi o Oscar Oliveira. Ele, tem muitos donos, mas essas três frases importantes foram essas três pessoas. Acho que é uma boa medida, né, pra gente ter um espaço de frases no nosso memorial e os seus autores. Realmente, com certeza, esse momento toca fundo, em especial não só pra nação corintiana, mas pra família. E como eu disse, é assim, é melhor, né, pessoas que deram muito de si pra ir pro nosso clube. Tá aí, o Ornatinho quer falar pro vovô? De uma besada, com a camisa nova do Corinthians. E quantos anos, Ornatinho? Dez. Só dez anos? E o vovô, que é gente boa, você gosta muito dele? Posso. Não forçou você a ser corintiano não, né? Não. Então tá aí, exemplo de democracia, escolheu o time pela vontade própria. Adilson. Quando ele nasceu, ele tá lá na maternidade, com a mãe de Juliano, e o pai de Juliano, fomos fazer o registro. Só que, antes do registro, ele entrou de sócio do Corinthians. Como todos os netos. Quero aproveitar a presença do Rio de Janeiro, pra agradecer também a presença do meu filho, o Tadeano, Monteiro Alves, que tá aqui em algum lugar, com a Jéssica, com a esposa. E, pra ter uma justiça, a presença do nosso vice-presidente, do nosso jurídico, Sérgio Alvarenga. E, claro, queria estar conosco aqui. Muito obrigada. Novamente. Bom dia. Bom dia. Uma alegria especial pra aqui com o Zenon. E o Zenon, que fazia alegria no corintiano, antes de vir pro Corinthians. Eu lembro que, em 78, na final do Brasil, ele fez o gol ganhando uma direção. O Zenon, que fazia alegria no corintiano, veio pra cá, foi um absurdo sucesso, esse período da democracia, eu me lembro especialmente, porque foram os meus primeiros títulos, 77 que era novo, 79 que era de novo, 42, 83, eu lembro muito bem, foram os meus primeiros momentos de pandemia. Além disso, um sucesso da Dade e Corinthians participou desse momento, essa posição de vanguarda da redemocratização do país é uma coisa que dá muito orgulho pro corintiano. E aquela sementinha que foi... A democracia, ela ficou adorrecida por um tempo aqui no Corinthians, teve alguns anos aí uma não obediência a essa democracia, mas essa semente floresceu e hoje a democracia voltou ao Corinthians, o Corinthians hoje tem eleições diretas, o Corinthians hoje não tem eleição, tudo isso inspirado naquele período maravilhoso da democracia polintiana. Bom, eu gostaria de agradecer a torcida polintiana pelo tempo que eu estive aqui, sempre incentivando, fazendo de tudo para que nós lá dentro de campo pudéssemos ter essa energia positiva dessa torcida aqui, essa indústria maravilhosa, inesquecível, eu tenho certeza que eu proporcionei emoções e hoje eu estou recebendo de vocês essa emoção. Foi um prazer muito grande de trabalhar com todos esses profissionais aqui, inesquecível e que eu lhe farei pro resto da minha vida. Então, uma homenagem como essa me deixa muito exorbitado. E o Corinthians está no meu coração. Tanto é que eu jogo ainda no futebol do Masters pelo Corinthians, isso já faz mais de dois anos, doze anos e já sou um integrante, inclusive, da diretoria do futebol do Masters aqui no Corinthians. Então, gostaria de agradecer muito pelo que vocês, torcedores, fizeram pra gente, que estiveram ao nosso lado, nos apoiando e a proposta que nós adotamos no final, ela foi positiva e, de uma certa forma, contribuímos muito para que o nosso país pudesse ter novamente a sua redemocratização. elegeram o presidente, eu acho que isso é direito do povo e por isso nós brigamos, por esse intuito e por esse objetivo. Obrigado a todos e, por isso, sempre. Obrigado. Obrigado. Já que o Zenon citou aí o time de Masters, lembrando que é comandado pelo Wagner Rivera, dia 24 de agosto o time de Masters do Corinthians estará se apresentando no Show Ball em Americana, onde vamos jogar contra o Cruzeiro. E nos dias 27 e 28 estaremos com o time de Masters, também no Show Ball, em Osasco, no ginásio do SESI, onde jogaremos no dia 27 contra o Internacional e no dia 28 contra o São Paulo. O Adaliba, dentro de alguns instâncias, vai ter que se ausentar porque ele vai participar de uma partida do Masters, junto com o Zenon. Então, nós vamos chamar o Sérgio, você, Flávio Ferrari, Ferrari do Corinthians. Fala, Ferrari. Bom, eu falo muito pouco e a gente não fala, então acho que essa vai ser a mãe de Rafa e Blumenau. O meu orgulho, a minha alegria de estar aqui, e praticamente tem... E agradecer a todos os pessoal, a Dílson, o Albenar, o Marcos, enfim, a todo mundo. Muito obrigado por vir. Obrigado. Eu vou pedir para o Adaliba, o Zenon, só mais dois minutinhos, fazer o Sérgio Scarberry. Fará a entrega, a homenagem. Fará a entrega, o Zenon, só mais dois minutinhos, fazer o Sérgio Scarberry.